Já viram as artes conceituais de Capitão América Guerra Civil? Então se liga nessa edição especial do Nerd News Urgente aqui no YouTube! E aí pessoal, beleza? Eu sou o Marcelo e essa aqui vai ser uma edição diferente do Nerd News Urgente. Ao contrário dos últimos episódios onde a gente comenta as principais notícias da semana, hoje a gente vai falar sobre tudo o que anda acontecendo, fazer uma recapitulação de tudo o que está saindo de Capitão América Guerra Civil, filme da Marvel Studios que chega aos cinemas em maio de 2016. E é claro que a gente já começa com as artes conceituais do filme que foram liberadas pela Marvel nas últimas semanas. Com um fundo azul e algumas nuvens a gente consegue ver, por exemplo, o time de Steve Rogers, que vai ser composto ali pelo Falcão, Soldado Invernal, Gavião Arqueiro, Homem-Formiga e a grande surpresa fica por conta da Agente 13, a Sharon Carter, que ainda provavelmente ali vai desenvolver um romance com Capitão América ao longo do filme. Ou seja, além de não pegar ninguém, quando o Steve Rogers vai pegar alguém, ele vai pegar a neta, sobrinha neta da namorada dele. Que bonito, hein, campeão? Mas realmente foi bem inesperada essa presença da Sharon Carter nesse time do Capitão América, visto que nas informações que tinham vazado, nos rumores levantados pelo heroic Hollywood, a Sharon Carter não aparecia em nenhum dos times, né? Ela nem sequer era levantada pra estar com tanto destaque assim nos filmes. Do outro lado, que também tem umas nuvenzinhas, só que com um fundo vermelho, aparecem o Máquina de Combate, Viúva Negra, Visão e a grande surpresa do time do Tony Stark fica mesmo por conta do T'Challa. Diferentemente dos quadrinhos, o Pantera Negra vai preferir apoiar o Homem de Ferro do que o Capitão América, como acontece lá na HQ. Nessa história toda ainda acabaram ficando sem lado o Homem-Aranha, né? Que vai ser interpretado pelo Tom Holland. Contudo, como já disse ali o heroic Hollywood, tudo indica que o Spider vai mesmo ficar do lado do Homem de Ferro. Sem esquecer da Feiticeira Escarlate, que embora não apareça nessas artes conceituais, ela deve ficar do lado do Capitão América. E também tudo indica que a cagada inicial que vai promover esse ato do registro de super-heróis é dela. Uma terceira arte conceitual ainda mostra ali o embate entre os grupos do Capitão América e do Homem de Ferro. E eu já aproveito aqui a deixa pra perguntar pra vocês de que lado vocês estão. Capitão América ou o Homem de Ferro? Não deixa de votar aqui nos comentários que eu quero muito saber quem que tá ganhando. Mas então beleza, pessoal. Espero que tenham curtido esse vídeo um pouquinho mais curto. Mas é por uma boa causa, né? Tá todo mundo ali muito no hype pelo filme do Capitão América. Não esquece de ajudar a gente na divulgação clicando no gostei e também inscrever-se pra não perder nenhuma novidade aqui do Nerd News. Então muito obrigado mais uma vez por todo o apoio, por todos curtir, por todos inscrever. Cara, a gente tá crescendo demais. Eu não sei nem como agradecer vocês. Então, aliás, se vocês quiserem que eu faça alguma coisa especial pra agradecer a todo o apoio que vocês têm me dado, também deixa aqui nos comentários. Então é isso o Nerd News Urgente de hoje vai ficando por aqui e até já!